carta do macaco branco, cartinhas de Nárnia, envolvidos e acusados no dia D, receberam ordens de curso do macaco negro, esses acusados estão morando fora de Nárnia, e tal decisão caiu como uma bomba em Nárnia do Norte, que começaram a rastrear tais decisões, Segundo fontes informaram, o macaco negro quer enfrentar Nárnia do Norte, usando decisões em Nárnia do Sul, como se ele fosse de fato o real poder existente e principal chefe do estado narniano, confrontá-lo, segundo a sua visão, é ofender a soberania narniana, e ele se coloca à disposição disso As águias classificam o macaco negro como muito perigoso, e gentes poderosas estão em suas mãos, muitos acreditam que o macaco negro já está agindo nos bastidores para uma possível retomada da árvore narniana, e realmente fechar as portas para as águias Seu enfrentamento começará aos poucos, suas ações são ligadas a isso, mesmo recebendo conselho de pessoas ligadas à árvore das antigas, o macaco negro está cego, e começa a demonstrar que a sua fragilidade principal, o seu calcanhar de aqueles, é a sua vaidade Liga da Justiça recebe denúncias de familiares de narnianos que receberam cursos e estão com tonturas, e principalmente recebendo ataques pessoais a seus familiares Fotos, áudios e vídeos revelam também o submundo das trancas, e alguns que foram trancafiados em outras trancas, começam a sofrer abusos de outros que estão cursando também E as denúncias chegam em massa na mão do gambá, mas alguns tentam evitar ou fingem que nada está acontecendo Protetores revelam que... Nossa, me fugiu o nome dele agora O Robin entregou o Mourão Cia de Bandeja às pessoas próximas a ele de muita confiança E os mesmos já enviaram isso às águias através da Liga da Justiça Um dos depoimentos falam sobre o dia D As ligações que ele recebera do Mourão Cia, e principalmente do plano de cercar todo o ninho e apresentar o galo aos pelicaninhos Tal depoimento é uma bomba, e tem a ver sim com galos e outros galos do passado Que alguns puderam ser evitados a tempo, e principalmente em ligações que já foram rastreadas na sua totalidade pelas águias E apontam o mentor e também um grande traidor Scarface Petro Ratos já calcula o rombo Caso A indicada pelo Partido dos Ratos Assuma o reinado Entre o ex-rei O ex-rei da Petro Ratos Poderá receber uma visita das águias em território darniano Para esclarecimento de sua demissão dos planos maléficos e políticos que a Petro Ratos estava sofrendo Pois as águias já têm em sua totalidade todos os fatos e principalmente todas as operações O ex-rei da Petro Ratos também afirma que recebeu ameaças caso impedisse a interferência política do Partido dos Ratos Prejuízo com a queda das folhas secas em sua demissão chama a atenção da sacola de Nova York Que também arrastreia outras maquiagens que não batem com a linha do tempo sobre a demissão do ex-rei Da Petro Ratos e de outros fatos que fizeram a mala cair Investimentos para o Grande Reino do Sul e empréstimos É na verdade uma tomada do Estado e o controle fiscal de tudo Vão monitorar tudo dentro do Grande Reino do Sul E a princesa se arrepende principalmente de apoio que deu no passado Em uma conversa de fonte segura o mesmo disse que no último discurso do Gambacha sabia de tudo o que ia acontecer Algumas pessoas viram e era visível em seu rosto que ele havia se arrependido Pois ele entregou o seu reino e todo o mérito nas mãos dos ratos Que já começam a retomada imediata do reino e principalmente o controle de tudo É assim um possível golpe para acontecer a céu aberto Muitos já acham que haverá uma retomada de pressões antigas E principalmente de favores sendo cobrados Que o Grande Reino do Sul ficará refém de tudo isso Sombra do Scarface Cadeado começa a ter dificuldades em articulações com antigos aliados Principalmente quando começam a ter promessas de fora Com recentes techs que poderão molhar o bolso de muitos narnianos Pelicanos vê frente única de retomada do grande clã E príncipe da terra da pizza oferece força total nisso Com as grandes casas de Nárnia Central sacrificadas pelo Gambá E os altos galhos perdem a força e não conseguem se unir Ou ter a mesma conversa no mesmo idioma Para levantar rápido a crise que há dentro das casas de Nárnia Central E principalmente a pressão que já existe lá para trancar rabos É inevitável o que está acontecendo E os líderes começam a abrir espaço Para ser investigados principalmente pelas casas de Nárnia Central O Hulk oferece jantar ao Neto Campos Rei da grande casa guardadora de baldes de milhos de Nárnia E muitos dizem que ele já é apontado como moderador Ou negociador do Gambá E principalmente da Rede Lixo Que vão apoiar novas impressões de milhos E a inflação e a compra de todo mundo E a inflação de compra Voltará para todo mundo com força total O Neto do Campos Vê a conversa satisfatória E um perigo fiscal pode vir a acontecer PP arma um golpe em pequenos reinos devastados Do Grande Reino do Sul E propõe que empresas dos pandas Se instalem no local onde ele declarou Que muitas cidades não vão existir Mas tem um golpe Um golpe a céu aberto para a instalação de empresas dos pandas No Grande Reino do Sul E tal ato já é uma venda Um loteamento do reino Para empresas de países de comum lista Secretária Desgraçada pede o apoio interno na casa E começa diretamente a cobrar favores antigos Principalmente de pessoas que puxaram a fila E não seriam colocados nas casas por si mesmos A não ser por milagres Que aconteceram ninguém sabe da onde O desgraçado Júnior É contratado para atuar em campanha De aliados e aliadas Em cidades Do reino da praia O mesmo já recebeu fortunas E começaram a comprar tocas e ninhos Na terra do podre O que já levantou suspeitas Das águias que emitiram uma nota Sobre uma possível negociação de parentes ligados ao Gambá Em países sócios da lista Escravos do Playboy Começam a articular e também começam a ligar aqui para o Gambá E forçar uma possível pressão sobre ele Mas o motivo foi que um tempo recente Ele, Playboy, receberá ameaças E principalmente foi cobrado de antigos favores No qual mexeu com a sua vaidade Política que mais uma vez não passa de pífia E morrerá no tempo Gravatas antigas dizem que o PP Quer o Grande Reino do Sul para si No controle tem total aval do Gambá para isso Que já sinalizou que o Grande Reino do Sul Passará por uma transformação financeira e industrial Apontada por ele como uma revolução em Nárnia O Itamaraki recebeu intimações das águias Sobre boatos de clones políticos E querem investigar Segundo ela As acusações são graves Principalmente no que levam a possíveis Folhas secas não assinadas Os quais também foram assinados Por pessoas diferentes E isso vem rolando nas internas Ninguém fala nada O que está para acontecer dentro de alguns dias Pode sim abalar todo o reino do Gambá E tais teorias da conspiração Deixarão de ser uma conspiração E serão anunciadas Nos faladores profissionais Corvos iluminados Príncipe da Terra da Pizza Em uma conversa pessoal Afirma Em Folhas Secas Que os ratos Tem mais de 1.100 pontos de venda De água suja Peneirada E alguns Por toda a Nárnia E alerta o Corval De uma expansão do grupo Principalmente ligados E apoiados por gravatas locais Que mais uma vez Demonstram fazer parte Principalmente ligados a apoiadores Por gravatas locais Que mais uma vez Demonstram fazer parte desse grupo Ou são filiados a esse grupo As empresas tem laranjas Caixas 1, 2 e 3 E tem operações escusas Com outros negócios O mesmo Já levantou aqui Os empurradores de ferro Casas de empurrar ferros Entre outros Notícias do passado Que foi dado Se confirmam E o Corval Tem em suas mãos Uma verdadeira bomba E uma máfia Para desmantelar O Playboy Foi citado Em um relatório Da comissão De Nárnia do Leste Que reenviou Um outro relatório Às águias Uma possível venda Dos primos Penudos Da festa De 2014 Principalmente Quando a ANTA Sinalizou Meses antes Um repasse Milionário Ao clube Dos penudos Sobre emendadores E principalmente Sobre apoios De gravatas Pagos Com milhos Públicos Tal ato Levanta a hipótese De uma possível Venda assim Da festa E pode vir à tona E anular Totalmente Outras festas Corvos penais Sinalizaram Que escaparam De um possível Galo Efetuado Por ratos Sobre repasse De informações De corvos Inteligentes Que também Identificaram Que tal ato Era uma cortina De fumaça Para uma possível Escapada Em massa De ratos Da gaiola Os principais Líderes Dos ratos Iriam fugir A árvore Italiana Acredita Que o professor Está morto Há anos E sinaliza As águias E aliados Do loirão O motivo Desses envios Aliados Do político Mais famoso Em Nárnia do Norte Ainda é um mistério Ninguém sabe O porquê Porém O que a justiça Levanta É algo grave A injustiça Levantada É algo grave E pode ser apontado A qualquer momento Para o Y Se o mesmo Já não tomou Essas providências Antes Recebi ventos Seguros E recentemente Que algum tempo Atrás Daniel Na terra Do charuto Numa festa Disse com todas As palavras Se não Abre aspas Se não Se não Se não Se não Ele Seus aliados E os galos Do passado Do partido Dos ratos Hoje Não existiria Mais E tudo Teria caído Por terra Ele sinaliza Que sem ele Como testa de ferro Nada disso Que está agora Teria acontecido E ele tem folhas secas Suficientes Para derrubar Gambás E gambalísticos No passado O professor Segundo Daniel Doou Mais de 5 bilhões De milhos A terra do charuto E países Sócios Da lista Em pedaladas De impostos Fiscais Que o mesmo Conseguiu maquiar Juntamente Na época Com o Tiro Tiro Lomes Tiro Lomes Que faz Se faz De santo E salvador Da pátria Pois ele Além de articulador Do real Do milho real Foi articulador Da maior sujeira De todos os tempos Que sustentou O partido Dos ratos Em Nárnia O Y Poderá enviar Relatórios Ao congresso Não só Sobre vendas De festa Mas De pedaladas Do professor Que foram colocadas De baixo No tapete Pelos faladores Profissionais Nárnianos Despertarás Despertarás Despertarás